Hum, salivei agora. E Baiana, a Baiana diz que é uma delícia esse prato, olha aqui. É um quiabo refogado, é um prato muito simples e conhecido de todo o goiano. O goiano adora. No quadro Prato Feito de hoje, você vai aprender a fazer essa receita de quiabo. É uma receita típica da Bahia. Com direito a camarão, azeite dendê e tudo mais. É uma quiabada baiana, como eles chamam, né? A Cristal vai mostrar agora pra você. Ah, o quiabo. Esse legume aqui, ó, que muita gente ama de paixão, mas que tem uma outra pessoa aí que não gosta muito, né? Confesso que eu estou no meio dessas pessoas que não é muito fã de quiabo, não. Mas me garantiram que no Prato Feito de hoje, eu vou aprender uma receita que vai quiabo. E que eu vou passar a amar o quiabo, vou ficar fã de quiabo. Sabe que receita é essa? A quiabada baiana. E quem vai ensinar a gente a fazer essa receita é a Sheila, que também já me garantiu que eu vou passar a ser fã de quiabo. E eu quero saber se isso é verdade, Sheila. Com certeza. É. A quiabada baiana é muito adorada pelos nossos baianos, principalmente de Salvador, né? Que é um prato delicioso. Para fazer a quiabada baiana, você vai precisar de 500 gramas de carne para bife cortado em cubo, 100 gramas de bacon, 200 gramas de linguiça calabresa, 300 gramas de quiabo cortado em cubos, 100 gramas de camarão seco, uma cebola média picada, um tomate médio picado, 5 dentes de alho amassados, coentro e cebolinha picada, azeite de dendê a gosto, cominho e pimenta do reino a gosto, sal e folhas de louro. Vamos lá, Sheila. Como que começa essa receita? Eu vou colocar a panela no fogo, já para começar dourando a cebola, né? Eu vou utilizar o azeite do dendê. Qual a quantidade que você coloca? É... uma colher de sopa. Mas aí você vai no olhômetro aí, né? Mas para a gente ter uma base, uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Vou acrescentar a cebola. A cebola. O bacon. O bacon, que a gente adora. Já bota tudo para ir fritando. Para ir dourando aqui na panela. Quanto tempo fritando mais ou menos, Sheila? Uns 3 minutinhos. Camarão seco. Camarão seco eu vou acrescentar para dourar junto, porque o sabor do camarão vai passar para o bacon e para a cebola. Eles vão dourar junto na panela. Quando a cebola já estiver dourada aqui, junto com o bacon e o camarão, eu vou acrescentar a carne. O alho, que já está aqui amassadinho. Amassadinho. A folha de louro. Folha de louro. Vou mexendo. Sempre mexendo para misturar os sabores. Misturar os sabores. A calabresa. Calabresa. Calabresa na mão. Vamos acrescentar o tomate. Esse tomate aqui está normal, está com pele. Você tirou só a semente dele. Só a semente. Só a semente. Tomate. O tempero verde também vai junto agora. E o tempero verde. Passaram-se 25 minutos, acabou a pressão e sim, eu não desliguei a panela. Eu não mexi na panela, quem mexeu foi ela. Agora vai o quiabo. Agora vai o quiabo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quiabo vai com a baba mesmo ou sem baba? O quiabo, o que ele vai soltar a baba dele é no processo de cozimento. Caso você não goste do quiabo com muita baba, você pega meio limão, espreme, que ele vai cortar a baba do quiabo. Mas aí no caso vai com baba e tudo para ficar mais gostosinho ainda. Então taca esse quiabo aí. Quiabada pronta. E olha que tá bonita. Até de máscara, tá dando para sentir o cheiro, gente. Mas tá muito bom. Nossa senhora. E claro, chegou a melhor hora, que é a de comer, né, Sheila? Vamos ver se realmente eu vou passar a ser fã de quiabo. Eu vou tirar a minha máscara para eu poder experimentar essa quiabada. Sheila, aqui você vai servir com arroz branco. E uma farofinha de manteiga. Farofinha de manteiga, farinha de mandioca mesmo. Farinha de mandioca. Você fez ali com a cebolinha, manteiga. Com a cebolinha e manteiga. Hum, isso tá bom demais. Vou fazer o seguinte, deixa eu experimentar, porque de cheiro tá bom. A gente não dispensa um arrozinho, né? Dieta que se vire. Ou vou fazer a educada, vou colocar pouco agora, tá? Mas depois que eu desligar a câmera eu não me responsabilizo. A farofinha que a gente não dispensa também. Agora vamos nessa quiabada. Quero muito quiabo. Quero experimentar esse quiabo todinho aqui, ó. Gente, mas isso tá... Hum, que pena que televisão ainda não transmite cheiro, viu? Vamos lá, Sheila. Vou admitir. Acabei de virar fã de quiabo. É muito bom. Mãe, desculpa, mas seu quiabo não é o melhor. O seu...